Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei falar da ponteira azeri Polina Raimova e sua contribuição para levar o time do Bauru à semifinal da Superliga 2020-2021. A oposta, Polina Raimova, de 30 anos e 1,96m de altura, ajudou sua equipe do SESI Bauru a chegar pela segunda vez às semifinais da Superliga Feminina contra a equipe do SESC Flamengo. Polina, que começou aos 16 anos jogar vôlei, passou por diversas equipes pelo mundo, como Turquia, Itália, Coreia do Sul, Japão e veio para sua primeira experiência no Brasil. Jogador experiente e com uma visão de quadra incrível, na atual edição da Superliga, ajudou o time a sua primeira vitória na história da competição contra a equipe do Praia Clube, anotando 34 pontos e sendo considerada a melhor jogadora da partida, um feito que até então o Bauru nunca tinha realizado. Para a Poli, os recordes de pontuação já estão em seu currículo. Já foi a recordista mundial em pontuação em uma única partida, em 2015, quando ela marcou 58 pontos no Japão. Pelas quartas de final da Superliga, a atacante, nos três confrontos, anotou 51 pontos, ajudando sua equipe a chegar à semifinal da competição. Pela estatística geral, é a maior pontuadora, com 398 pontos, melhor sacadora, com 30 aces, e aparece na 17ª posição, com melhor eficiência no ataque. Ainda que durante as três partidas, a oposta tenha mostrado irregularidade, como no primeiro jogo, que marcou somente 6 pontos, e no terceiro, não tendo sido a principal atacante, como no 5º set, não fez nenhum ponto, é de se saber que a jogadora foi imprescindível para as conquistas do Bauru na competição. Não conquista de troféus ou taças, mas de mostrar para os adversários que o time de Bauru pode, sim, brigar pelo título de campeão da Superliga. A jogadora se adaptou muito rápido ao Brasil. Na temporada passada, era até a interrupção da Superliga a maior pontuadora, um dos grandes destaques daquela temporada. Nesta, a atacante voltou com status de referência. Ainda que Bauru tenha jogadoras que individualmente seja destaque, que qualquer time gostaria de ter, o conjunto não tem rendido muito. Apesar disso, Polina será a bola de segurança, lança da levantadora Dani Lins, e pode ter certeza que a atacante será lá no alto para virar as bolas. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, e até a próxima!